Opa, esse aqui que tu tá plantando com o Mini Macei Fergues Vermelhinho? Esse aqui é o tratorzinho mini. O que tu vai plantar, homem, que tá indo ali pra frente? Vou pegar uns pallets aí de cana. Ah, esse daqui é o estiquinho doce, é tudo uns pedacinhos, Zé. Meu, mas não é, vai plantar com dois trator, homem, o meu já tá cheio lá, Zé. Certeza, né? Plantar com os dois vai ficar mais legal aí, ó. Vai devagarzinho. Tô tentando pegar aqui, não sei o que ele tá dando, certo? Ele tá muito baixo, Zé, tu vai ter que levantar um pouquinho, puxar um pouquinho pra esquerda. Põe aqui do lado pra ver. Aí, entrou. Desculpa, eu tive que fazer essa piada, cara, desculpa. Vai assim, Zé. Eita, tinha que ter acoplado um peso aqui, homem. Ah, na traseira, né? Aham. Tá engatado aí. Espera, espera, espera lá, apertar a R lá. O Nene vai apertar a R e também vai fechar o finheta do vídeo, Piazada. Tamo de porta aqui no nosso plástico no edit, Piazada. É, ontem nós fizemos uma visita no mapa, e o FOTUS prometeu e hoje nós íamos meter o Tico Doce Piazada. Então, tamo aqui encher a plantadeira aí, né, Zé? Não adianta. Vai ter o Tico Doce Piazada aí, ó. Pô, nós louco. Ah, esse é diabético. Não se preocupe, não ataca o diabético, tá? Ah, ele tem diabético, é verdade, Zé. Não! Ó. Tá empinando, homem. Ô, palhaço! Ah, tá. Tem negócio de grau aí, ó. Já chega no 0 e L, né? Ó, tem que dar grau sim, ó. O bagulho tem que ser louco, ó. Ó, já vai descer o hashtag grau, Piazada. Ó, descarrega lá. Puxa lá. Ah, eu esqueci que eu tenho que apertar o botão, foi mal. Quanto por cento você tem já? Tem quase cinquenta. Vamos ver. Quase? É, cinquenta por cento, só não tem fertilizantes, Zé. Cinquenta por cento agora? Não, fertilizantes eu acho que tem pra lá. Eu vou botar mais um, que eu não sei quanto que... que leva, Piazada, pra plantar, se gasta bastante ou não. Aí eu só vou botar só mais um, só. Deixa eu mexer no plantio daí. Consegue pegar? Deixa eu... Aham. Eita! Foi mal, bati ali. Eu esqueci que ela precisa fazer. Nós dois barbeira agora, um batendo barracão e o outro lá. Foi sincronizado, tá ligado? Foi junto o bagulho, mano. Ah, não, mano. Foi junto. Deixa eu tentar arrumar, Skip. Será que não tem mod de força? Ah, o objeto é pesado demais. Ah, botei. Eu baixei um mod de força pro farm 17, zero, aquele de... Será que eu não sei se nós coloquemos ou eu esqueci de colocar, eu acho. Pois é. Ou eu coloquei e não ativei. Ah, às vezes é a opção de ativar. Olha como pina o negócio, velho. Olha aí, homem. Olha. Olha o grausão invertido. Olha o grausão invertido. Olha lá. Vamos enxergar aqui. É só mais um, chega, Zé? Só mais um, só se a gente chega. Não vou botar outro. Nossa, coisa mais linda. Vai ser mais fripadinho, homem. Traz ele aqui agora. Traz ele agora pro Nene. O Nene vai dar uma enchida. Do quê? Eita, pega. Espera aí. O Nene vai... O Nene vai apanhar... O fertilizante? Porque tem mais espaço. Ah, esse aí é fertilizante líquido ou sólido? Eu acho que é líquido, né? Esse aqui... Eu acho que é... Cara, o desenho é de sólido, mas acho que é líquido. Não, sólido. É sólido. O desenho é de sólido. É que tem fertilizante sólido aqui. Então, por que ele só não chega ali e aperta a areia, Zé? Tu não precisa pegar. Pera aí. É verdade. Despergente lá. É que antes não foi. Paiassa. Poxa, tá enchendo de cana? Poxa, isso era cana? Pera aí. É na outra aqui, ó. Paiassa. Pera aí, Zé. Foi, 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 foi. Já era. Eita, eu desengatei. Eita, o que eu fiz ali? Paiassa. Pera aí, eu vou tirar isso daqui agora, né? Eu tô tentando aqui, pera aí. Deixa em cima de cara. Aí, foi. Ó, pode pegar. Tá pronto o teu trator, Zé. É isso que você consegue bugar. Aí, ó. Pegar aqui o girafleque. Nossa, é pesado. O legal de plantar cana, que a DLC aqui foi feita perfeitinha pra isso, cara. A DLC foi feita pra não enterrar o pau doce, né? Eu não consigo levar a sério, pera aí. Deus me perdoa. Bora lá. Vamos lá. Você vai na frente quando ele vai te xinguindo, tá bom? E aí, ó. Ó, pão, pontinha. Tutupém. Eita. Isso vai, vai ser a plantadora mesmo. Vamos plantar com os dedos, né? Eu fui buzinar com o controle. O controle é A pra buzinar o meu aqui. Tô ligado. E daí, ó. Ah, o controle, eu não sei. Porque o meu ontem funcionou e hoje não quis funcionar o meu controle, Zé. Então. Hoje eu não tô no controle. Hoje tu tá no controle, Zé. Ó, Zé. Ah, eu tô com aquele real module. Aqui, ó. Cãe de açúcar. Parece minha cana de açúcar. Você precisa de uma plantadeira rebocável. Com uma plantadeira gister de sucos únicos. Essa aqui, ó. Assim como as batatas. Azul e... Achar que nós podemos ser mexidas... Pois é, né? Monofulturada na Austrália. Austrália, mano. Que louco. As plantadeiras aqui. Ó, nós estamos com aquele mod real module. Acho que é que mata a cultura. Ah, pai. Aham. Nós passamos... Ah, a grama aí, ó. Ah, eu nem vi. É mesmo. Onde nós passamos, mata a grama. Aham. Tá, deixa eu ver aqui, ó. É... Alt-H. Tá. Tá ligado. Aqui engata. Aqui... Tá, beleza. Tá, aqui eu mudo. Aí. Beleza, bora. Agora é uma linha só, né? Aham. Onde é que eu sei uma linha? É só uma linha, Zé. Pô, mas isso é legal. Ó, ó, que top, cara. Essa terra vermelha. Uma ou duas. É uma linha só isso aqui. Nossa, isso aqui vai dar uma nostalgia agora, velho. Vai entrando no meio ali e vai rasgando, homem. Olha que massa, homem. Parece o Manakiz, né, Chavás? Olha, olha que massa esse negócio rasgando ali no meio, Zé. Olha lá, a telinha levantando. Vai abrindo o taio e botando um pau-doce pra dentro. Então, olha que massa. Literalmente, né? Quando ele é o suco, né? Só, nós tinha que ter agora... Lembra aquele mod que nós usamos esse dia na... Lá na Fazenda dos Guripi, quando nós estávamos coisando lá no serviço lá, aquela... Aham. Aquele mod de palhaço lá que pega seis metros, homem. Meu Deus do céu. Ah, aquela plantadeira lá, verdade, né? Deixa eu ter uma falha aqui, por quê? É, isso aqui é uma tecnologia bem massa, cara. Sabe o que eu não entendi, Zé? Na moral, nós botamos fertilizantes sólidos, mas ele está jogando líquido. Ele sai líquido. É, às vezes é só o ícone que é errado, Zé. Porque aqui na frente é líquido, ó. Então, o pessoal é que nós é louco, né? Será que tu chegar aí, ó? O nós vai estar plantando pra lá, de volta. É que na câmara de dentro é mais fácil pra plantar. É? Porque eu estou andareto na linha, tá ligado? Aham. Caraca, que massa! O meu tem um... Tem um... Um GPS aqui com o... Ah, da Star? Um tratorzinho. Aham, um tratorzinho da Star aqui. Ah, vamos. Aí, ó. Vamos plantar só um pouco aqui, pessoal. Não vamos plantar o campo inteiro. Eu vou na câmara interna, Zé. Aham. A gente vai plantar só um pouquinho aqui. É. Daí no próximo dia a gente vai fazer a colheita. Caramba. Pra mim fica ruim plantar na câmara interna aqui por causa do pneu. Não enxergo bem direito o lugar. Por causa do pneu? Não, mas eu estou usando tipo... Como é que eu vou te explicar? O ponto central do próprio volante. Vamos ensinar um exemplo. Aham. Estou alinhando reto na mesma linha aonde... Tipo, tem ali onde foi plantado. Aí está dando certinho. Ah, mas é que você está perdendo linha, Zé. Será? Aham. Você podia plantar um pouquinho mais. É que eu tenho medo porque quando você fez isso ele ficou falha. Eu estou plantando com o meu pneu dianteiro para o lado de fora da linha. Onde você plantou. Vou testar. Vou testar para ficar falha. Ah, acho que vai dar bom. É, vou tentar fazer isso. Pelo menos o meu assim. Pode ser que o rodado do meu seja mais largo, né? O meu rodado tem que ficar certinho em cima, daí não dá falha. Aham, bem assim mesmo que você está fazendo. Bem assim mesmo. Vou fazer assim. Aham. Vou fazer assim. Olha lá. Tchain, cara. Eita. Eu lembro quando... Eu lembro quando lançou a CDC, cara. Eu plantei isso aqui sozinho. Tudo isso aqui, cara. Nossa. É só botar o rodado para fora, né? Aham. A emoção de plantar a cama. Plantar o pau doce. Que emoção mais emocionante, igual o Vierman tinha falado, né? O case aqui também já está virando pura craca, Zé. Ó, Zé, eu tive uma ideia muito massa para ti, Pia. Muito massa para ti. Ficou falha. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos colher a cana no próximo vídeo aí. Colher essa cana aqui, né? Aí, vamos partir para o Farm 13. Vamos apresentar a Titano Edition. Vamos fazer um videozinho. Relembrando, né? Relembrando. É. É, relembrando aí a Titano Edition. Lá do Farm 13. A gente ir colhendo um pouquinho com as máquinas novas que vêm lá do Farm 13. Que lá foi o lançamento da case. Que a implementação da case no game, né? E, Pia. Vamos... Eu acho que você nunca fez isso. Por quê? Vamos plantar batata e beterraba lá no Farm 13, cara? E colher? Eu nunca joguei, cara, lá. Cara, eu vou te falar a verdade. Eu já fiz bastante isso, mas faz tempo que eu não faço. Eu ia curtir, velho. Sério? Eu nunca fiz isso no Farm 13, cara. No Farm 13, cara. No Farm 13. O que nós fazíamos lá era plantar batata, beterraba e fazer silage, Zé. Caralho, mano. Eu queria conseguir achar aquele mod de madeira do Farm 13, lembra? O mod de madeira do 13, né? Se tinha um mod que você plantava... É, que você plantava árvore e daí você cortava árvore. Era um mod? Não lembro. Será que tinha? O Dudu Moura apresentou esse mod uma vez. Não lembro. É que eu só lembro da madeira do Farm 15, Zé. Sim, no 13 tinha um modzinho. Você plantava árvore e daí você cortava depois esse modzinho. Um mod que eu lembro do 13, que era bagualudo, era de fazer asfalto, que tu botava miros na plantadeira pra plantar sem asfalto, tá ligado? Aham, eu lembro. O Dudu Moura fez um vídeo também fazendo asfalto. Acho que você fez também uma vez, não lembro. Eu fiz na época no Paraná Oeste, eu fiz asfaltando a fazenda. Mas você fez no 15 daí, né? No 15 ou no 17, que era um dos dois. Não lembro se eu não fui no 15 ou no 17. Eu sei que eu asfaltei umas fazendas, isso eu lembro. Aham. É, eu lembro que nós postamos um vídeozinho no Baldequim, no 17, aquela vez que nós gravava ainda? Sim, sim, sim. Teve umas máquinas, aham, teve umas máquinas gringonas e tal. Aquela vez, nós tentamos fazer asfalto também, lembro? Só que daí só aparecia pra um, o outro não aparecia? É, coisa de doido, né? Ah, era o multiplayer incompatível, né? Agora que eu lembrei. Eu nem lembro se eu botei a hashtag nesse vídeo, pesado. Mas caso eu não tenha colocado, eu botei a hashtag cana. Às vezes eu esqueço, pesado. Hashtag cana. Hashtag salame quando eu esqueço, lembra, vai assim? Miam, miam. Hoje é leve, os guris. Faz tempo que a gente não mais mita mais alemão, né? Não é que eu vou estar naqueles dias. Tá, vamos deixar de jeito pra galera aí, ó. A gente vai começar a colher a cana aí no próximo vídeo. A gente vai colher um pouquinho com a cana, a coletadeira que vem no começo, né? Que é aquela do trator. E depois a gente vai estar colhendo com a case, que era, né? Era destaque na... O destaquezão, né? É, tanto que também no farm 19, cara, o destaque era o algodão e a módulo express, né? Acho que era. Uma vez eu falo a x-press pra x-press. A x-press. A case também tá bastante, né? Bastante... Eita. Pagou a lua da case, homem. Aham, a case tá bem, né? A case e a John Deere, cara, eu acho que as empresas que mais investiram aí foi a case, a John Deere e a New Holland, né, cara? Pior que sim, Zé. Os homens vestiram pesado na questão dos ticos doce. Não só ticos doce, mas... Eu tô concentrado em encarcar o tico aqui na terra, Zé. Por isso que eu tô meio quieto. É legalzinho quando tá cano, homem. O cara se interte com isso, Zé. Aham, é massinha, né? É massinha, homem. Tipo, o cara vai cuidando das linhas, pá, quando vê o cara tá viajando, tá ligado? Aham. É legal, tipo, concentração, velho. Tá com o giroflex ligado? Eu tô. Desliguei agora. Caralho, como assim? Tá parecendo a luz do teu giroflex atravessando a cana, porcêndo a cana no meu retrovisor aqui. Oxi, what the fuck? Desligar, então. Tem um física pra aqui, Patinho, então, Zé. Né? Ó, o massa que o farm 17 já tinha retrovisor, né, cara? Ai, que top, né? O 15 também tinha, Zé. O 15? Eu não lembro do 15, né? Ou não? Eu não lembro. Será que não era só os gráficos que eu tinha comentado? Acho que o 15 tinha, Zé. Não lembro se tinha o 15. É que na época que eu jogava o 15, o meu PC era bem fraquinho, eu não conseguia jogar direito. Mas eu... Cara... Cara, agora tu me bugou. É que a gente já tá usando o cara jogando farm, o cara esquece de detalhes básicos, tá ligado? Coisa simples, velho. Aham, mas é a vida, né? É tanta coisa, mano. É tanta coisa. O cara fica a boca. Até os pernilongos debaixo da mesa mordendo minhas pernas, né? O chup é longo? É, fica me chupando nas pernas. Os ticos longos, os ticos longos te dando picada embaixo da mesa, aí, o longo. Tá gostoso? Tá nada, homem, tá ardendo. Os palhaços. Ui! Em vez deles pegar e... É que tu só tem um local, né, pra dar picada. Não, tem o corpo inteiro deles, olha nas pernas, né? Sai fora, rapaz. É que a perna já é a entrada do canal, né? Não é louco? Só se for do Grazi Gamer. Mas é o canal do Grazi Gamer. Não é louco, cara. Eles vão lá e vão apertar no botão de se inscrever no teu canal. Deixa eu colocar meu controle do ar aqui no geladinho, pra esses bichos saírem daqui. Vamos botar no cu. É, C ou L, pra quem não entendeu, tá pesado. É em inglês o negócio aí. Mas, homem, não é. Esses bichos estão palhaços hoje, ó. Só por causa que é sexta-feira, parece que querem incomodar o homem. Querem dar uma chupada no ar. Ah, chega a final de semana, os bichos ficam loucos. Quantos minutos de vídeo nós estamos? Estamos em 15, Zé. Se tu queria, dá pra fechar. Ficou um baguludo o episódio, Zé. Então, tchau, vamos fechar aí, ó. Vamos finalizar um vídeozinho mais curto hoje, pessoal. Porque nós estamos, né, plantando cana pra não ficar muito chato aí pra vocês. E a gente tá mais mostrando aí, né, como que foi a implementação. Porque, cara, tem no 17, tem no 19, tem no 23 também, os mesmos processos. Mas aqui ficou mais interessante, por quê? Vira rodinha, Zé. Tá no ângulo baguludo. Volta pra trás, homem. Porque aqui foi onde que lançou, né. Aí, Zé. Aí, ó. Tá virado rodinha. Pro outro lado, homem. Deus. Não, pro outro lado. Desculpa, eu falei nada. Olha, homem, que topzera. Ah, isso aqui vai ter que... Isso aqui vai ter que ser a time do vídeo, homem. Não tem, homem. Eu já tirei a minha também. Ah, é, os guris não adianta. Enfim, Pesada, hoje foi o vídeo aqui da Napacho. Plantando uma cana. Eu sei que vocês curtem vídeos de cana. Pesada, é isso aí. Espero que tenham curtido. Lembrando que a gente tá relembrando os farm antigos. Tão fazendo uma maratona bem top aí nos canais aí, velho. Então, vamo não se inscrever. Soltar um like, um maroto. Vídeos novos todos os dias. Fost, que Deus abençoe a todos. E amanhã, estamos de volta com mais vídeo de Oscuri. Né, Fost? É isso aí, nené. Valeu. Valeu, Pesada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Falhou. Fui.